Fala galera, beleza? Sejam bem-vindo a mais um vídeo Vim avisar vocês que tem 5 pacotes de esse gratuito pra vocês poderem adquirir Só peço pra deixar aquele like pra fortalecer que é muito importante mesmo, né? Bora até alcançar 200 likes? Se inscreva no canal clicando em inscrever, se você não paga nada, você só tem a ganhar Todo dia tem vários vídeos avisando de item gratuito E comenta aí, né galera, se você quiser, né galera, fortalecer mais aí Comenta qualquer coisa aí pra fortalecer Então, bora lá O item número 1 é este daqui, né, como vocês podem ver O item número 2 é a mesma coisa do anterior Muda só a cor dos olhos O item número 3 é a mesma coisa E o item número 4 é a mesma coisa O item número 5 é este daqui, ó Inclusive, eu gravei no canal, né galera, no outro canal lá, o novo O link tá na descrição Eu gravei isso ontem, tá bom pessoal? Eu nem ia gravar pra esse canal porque era só um item Mas tá gratuito aqui, né pessoal aí, ó Então, eu tô avisando pra vocês Inclusive, se inscreva lá no meu canal, né galera, o outro canal Que lá também sai vídeos, tá bom pessoal? Às vezes sai antecipadamente, né Às vezes eu gravo vídeo de item lá que eu não gravo aqui Tá bom pessoal? Então se inscreva naquele canal lá, né galera É isso pessoal, vou ficando por aqui E nós vemos até no próximo vídeo